Música Mais uma etapa cumprida, autódromo de Itarumã, novamente na pista toda embaçada, chuvosa, complicada, pista desafiadora, mas que eu gosto. Uma prova muito complicada hoje. Hoje não estava chovendo, mas tinha uma garoa chata, o piso molhou, a gente estava com o pneu de seco, então tinha que ter muito cuidado para não escorregar, para não ir para fora. Fiz uma negada boa, mas tive um erro na saída do Tala, que me custou três posições. E depois vim brigando com alguns adversários, acabou que me acomodei ali no quarto e quinto lugares e terminei a corrida nessa posição, na geral, e consegui mais uma vitória aí na categoria, o que me coloca mais líder ainda do campeonato. Agradecer ao povo gaúcho pela receptividade, agradecer ao Salmini aí pelo carro maravilhoso que nós estávamos hoje. Parabéns para o Tiago, que foi para o pódio pela primeira vez na geral. É um motivo de orgulho para mim, para toda a equipe. Obrigado a todos, obrigado à família por estar sempre prestigiando, acompanhando, aos amigos, aos seguidores do Face. Enfim, a todas as pessoas que participam desses três anos de automobilismo que eu tenho e sabem que eu sou dedicado, eu sou focado no que eu faço e que a evolução está vindo. E agora vamos para a Goiânia com muita confiança, muita segurança de também fazer uma linda corrida. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.